Hello, maninhas, bem-vindos a mais um vídeo no canal Hoje vamos fazer uma surpresa pra minha amiga A Dinda A Dinda do Mug Vamos fazer uma surpresa Ela tá no salão, fazendo cabelo E nós vamos chegar lá com o bolo, com o balão, com tudo Só faltou confeto A estalária aqui Mug e Yumi Estamos indo buscar o bolo E vamos direto pra lá E deixa eu contar pra vocês Eu e Larissa simulamos uma briga Gente, foi muito bom A Globo tá perdendo Dá aqui a mão, Mú, pra atravessar A Globo tá perdendo Eu vou deixar aqui, ó, pra vocês Um print Metilha a boca em Larissa no Instagram Ela respondeu Aí eu meti lhe a boca de volta E aí eu mandei um print pra Raiane Falando que eu meti lhe a boca nela Que eu ia meter a mão na cara dela Vocês entenderam? Pra ela nem desconfiar E ela não está desconfiando É sobre isso E chegamos aqui pra pegar o bolo agora Gente, pegamos aqui o bolo Tudo pra mim Gente, chegamos com talões Mú, mostra aí Que balanço O bolo tá ali Será que já vamos? A Larissa tá lá na frente Uh, vou esperar Rápido Não, tá saindo Não, apagou 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 Conta pra nós O que você achou Ah, eu amo Mas eu não vou dar nada Direitilha É, eu falei Eu falei assim Ah, eu vou me arrumar Vai que eu vou fazer surpresa Olha lá Gente, ela vai cortar o bolinho Agora pra gente comer Gente, é sobre isso E eu que parei na vaga Do idoso, né? Aí ela foi tirar É Aí tá bom Consegui linchar E é isso, gente É sobre isso Conseguimos Se enganaram É Brigamos Brigamos E eu vou pegar lá na rua, hein? Depois disso Ela se acerta Sim Aí a gente se acerta E volta e se seguir no Instagram de novo Ah É sobre É sobre E E acabamos de deixar A Dinda, né, amor? Lá Ela foi pra casa dela Acabamos de deixar a tia Larissa ali Chegamos aqui na vovó E deu tudo certo, gente Muito feliz Demais Né, amor? A Dinda gostou? Uhum E é isso aí Uhum Um beijo Um beijo